E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator então, hoje eu tô aqui com o Giovanni, e aí Giovanni? E aí galera, beleza? E galera, hoje a gente tá plantando, primeiro vídeo aí plantando né, a gente começou agora mesmo, é a primeira rosa que a gente tá plantando, e deixa eu começar aqui, daí eu vou comentando pra vocês. Deixa eu ligar ela aqui e vamos que vamos, pôr na outra marcha que daí vai mais rapidinho, plantando uns 10, 11 por hora aí, tá bom. E galera, a gente tá plantando trigo, tá plantando aqui do lado da sede, a gente colheu tudo que tinha, só ficou o milho, o milho na verdade a gente ia fazer silagem, só que ainda não tinha dinheiro pra comprar a silageira, Aí o milho a gente deixou, só que o resto, tudo que era coletadeira normal a gente colheu. E agora já vamos começar a plantar aí já pra poder colher mais coisa, e vamos evoluindo aí né, comprando equipamentos novos, o Giovanni tá plantando aí também, deixa eu reduzir a velocidade. Fazer a curvinha aqui, tô com um pedacinho aqui galera, que eu fiz um recortezinho aqui pra, bem no começo aqui, a hora que eu comecei a plantar, aí é só acabar esse recortezinho, daí eu já vou ali pra parte maior. Essa roça aqui até que ela é uma rocinha boa, não é tão pequena não. Dá pra trabalhar bem, o Giovanni tá ali na frente, ele tá plantando com o John Deere, 8,530, tá com a mesma plantadeira aqui ó, eu acho que essa plantadeira tá leve pra ele. Tá mesmo? Aham, dá pra pôr umas três dessas pra ele. Ah galera, uma coisa que vocês devem estar pensando aí, devem estar imaginando assim, nossa, onde que o Murilo tá plantando aqui, eu não tô vendo, porque a textura é praticamente a mesma galera. A textura da terra plantada e da terra não plantada é muito parecida, então assim, é meio difícil de olhar. Até assim, pra vocês terem uma noção, a gente começou a plantar aqui no jogo ontem à noite, né? Ontem à noite, aqui no jogo. E a gente teve que parar de plantar de noite, pra esperar amanhecer, pra gente voltar, porque de noite não tinha como ver onde tava plantado e onde não tava plantado. Tão parecido com as texturas. Então tem que ficar bem atento aqui, pra não perder de vista a linha aqui. Ainda tem esses matos aqui no meio da roça aqui pra ajudar. E aí é foda. Mas vamos que vamos. Ah galera, uma coisa boa aí, né? Vou falar aí pra vocês. Faltando menos de um mês, né? Pra lançar o Farm 2015. Logo, logo nós tá aí já. O Farm 2015. Ah pessoal, uma coisa que eu quero comentar, aproveitar aqui agora que eu lembrei. Tem muita gente comentando aí nos vídeos, falando que tá com um pouco de lag nos vídeos. E é por causa do PC, galera. Esse PC meu aqui, ele já tá... Já não tá como antes. Ele já tá sofrendo um pouco pra rodar o Farming. O Euro Truck ele ainda roda tranquilo. Mas o Farming ele tá sofrendo um pouco pra rodar. E ainda mais com esses mods aqui que são um pouco pesados. O mapa também que pesa um pouco. E ainda por tá no multiplayer. E tá gravando também. Também porque gravar gasta muito do PC. Tipo assim, de... Exige demais do PC. Então por isso que tá dando esses lag. Esses lagzinhos aí nos vídeos. Mas não tem como eu arrumar isso aí. Só se eu comprar outro PC. Só que não... Não tem essa chance aí. Porque tá... Tá feia a situação. Então é o único jeito que tem é esses lagzinhos aí, galera. Assistir o vídeo com esses lagzinhos. Eu peço que vocês tenham paciência aí por uns dois anos. Brincadeira. Dois anos não é tudo isso não. Acho que menos que dois anos eu já vou comprar outro PC aí. E dar uma melhorada aí, né. Esse ano eu não quero comprar PC ainda. Porque esse ano... O ano passado eu gastei muito com o computador. Aí pessoal, eu tive que dar uma pausada aqui no vídeo. Porque... Por motivos... Por motivos externos. Mas já estamos aí de volta. E... Deixa eu ver se eu lembro o que eu tava falando. Ah tá. Eu tava falando... Que eu... Esse ano eu não quero gastar dinheiro mais com o computador. Porque... O ano passado eu gastei demais, galera. E esse ano... Eu... Eu tipo assim... Fiz o propósito de não gastar nada com o computador. Nem... Tipo... Ah, tem que comprar um mouse. Porque esse mouse aqui já tá ruim e tal. Eu não... Não quero gastar nem com isso. Então tipo... Eu vou esperar... Ano que vem. Daí ano que vem eu vou começar a dar umas mexidas aí. Mas esse ano eu vou ter que aguentar desse jeito aqui. E vamos até onde der, né. Fazer o quê. Aí eu... Como vocês já podem ver aqui. Eu tô em outro lado aqui já da roça. Antes de eu pausar o vídeo eu tava acabando lá os recortezinhos. Daí eu já acabei lá e já... Tô fazendo outro canto aqui. Aí o Giovanni também tá aqui. Ele tá fazendo outro lado ali e eu tô... Desse lado de cá. Tive que abastecer. Ah, plantadeira? Aham. A minha também já tá 2%. Já vou ir lá abastecer também, galera. Vou ver até onde que vai. Aí agora acabou. Vamos lá abastecer então. Ó, o Giovanni tá vindo ali, ó. Ó, ele conheceu o John Deere. Deixa eu pôr na câmera de fora. Pra mim... Poder andar com a plantadeira aqui. Ó, aqui eu acho que já vai bater, vamos ver. Na verdade já bateu já. Deu nem tempo, deu. Vira. Como eu tava falando, pôr na câmera de fora. Pra mim conseguir andar por aqui. Porque aqui tem bastante obstáculo. E aí tem que ficar olhando. Pra ver se passa e não passa. Aí aqui que enche, ó galera. Pra quem não sabe. É aqui, ó. Ela enche rapidinho. E vamos lá de novo. Esvaziar essa plantadeira aqui. E a gente vai... Eu não sei, galera. Como que eu vou fazer aqui? Se eu vou plantar tipo uma roça de cada cultura. Ou se eu vou plantar uma roça só. Esperar crescer, colher, plantar de novo. Sei lá como que eu vou fazer. Quantas roças eu vou plantar. Aí eu vou ver aqui até a hora que a gente acabar aqui certinho daí. Vou ver como vai funcionar aqui. O melhor jeito. Saindo aqui de novo, ó. Vamos lá. Onde que a gente acabou, né? Onde que acabou a semente. Continuar de lá. Ó, tem um atoleirozinho aqui, galera. Formou uma poça d'água aqui. Daí virou esse atoleiro aqui. Aí. Apertando a planta aí, então. Amanhecendo. Já estamos aí na... Na pegada. Ó, já está crescendo, galera. Onde a gente começou. Esse primeiro canto ali, onde a gente começou plantando aqui. Ó, já está até crescendo, já. Pra vocês verem como que as coisas... Como que a hora voa. Ó o Giovanni aqui. Daqui a pouco acaba aqui. Também é rapidinho. Às vezes uma roça enorme assim. Não é enorme, né? Mas uma roça grande assim fala. Nossa, tem que plantar tudo isso. Mas é que... Rapidinho, né? Se planta. Na vida real, deve fazer uns 20 minutos. Quando a gente está plantando, já foi tudo isso aqui, já. Se pegar o Glenvar, não acaba em uma hora. Ou menos, né? É, depende da planta dele. Se for com a planta dele dessa aqui, uma hora. Agora, se for maiorzinha, menos. Com certeza. Se for ver, galera. Pra plantar é mais rápido do que pra colher. Bem mais rápido. O Glenvar mesmo, quando eu jogava sozinho antes de eu jogar multiplayer no 2011. Pra plantar sozinho, eu plantei rapidinho. Eu achei que ia demorar pra caramba. Aí eu plantei rapidinho. Agradear também é rápido. Plantar também. E passar veneno nem se fala também, né? Passar veneno em mapa grande é... Pão demais. Rende pra caramba o serviço. Giovanni aqui de novo. Pode ir. Pode ir que eu espero. Só não levem a sério o nome dele, tá? Porque ele é muito engraçadinho. Ah, eu acho que não, hein? Esse nome dele aí não condiz com a realidade. Propaganda enganosa. Tomara que o YouTube não veja. Porque se vê lá, Giovanni Gatão vai... Vai blocar meu vídeo por propaganda enganosa. Vem. 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 E aí E aí Vamos voltar Tá acabando Cada vez menor Essa poelhinha que sai da plantadeira é muito chata Atrapalha né É Atrapalha a visão Foda Essa plantadeira tem um marcador né Mas é ruim ficar usando o marcador E aí E aí E aí E aí E aí Pensei que você ia passar e reduzir a velocidade É eu pensei em passar mas Não tem pressa também É Aê Nossa Bastante mata aqui Passa uns Fazer várias aplicações aqui pra Derrubar esse bicho Vai comer o trigo Chega na planta aqui Chega na hora de colher cadê o trigo Já era E aqui Galera Essa roça aqui Nós comprou ela agora Do cara E ela Fazia uns tempos Que tava parada E agora Que nós vai Plantar nela Então Aí O cara Não cuidava né Porque ele não tava plantando Aí Deixou Deixou as doenças Atacar ela Aí Só que nós vai tratar ela certinho Fazer umas aplicações aqui E jogar uns calcários Adubos Certinho Pra Deixar ela filé Filé do boi Se olha a roça Assim com tudo esse mato Você fala Ué Mas o trigo já tá crescendo aqui também Mas é mato Tá no finalzinho já Tá no finalzinho já Tchau 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 Amém. É galera, a gente já tá aqui então no finalzinho, já vou até encerrar esse vídeo por aqui, porque a gente tá acabando já e melhor encerrar antes de acabar tudo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, pra quem gostou não se esqueça de deixar o joinha, né, adicionar o vídeo aos favoritos, se inscrever no canal pra quem ainda não se inscreveu, beleza? E é isso pessoal, até o próximo vídeo, falou, fui, tudo de bom! Tudo de bom galera!